Hello everyone, eu sou a Poliana Alvandinho. Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com minha mãe hoje. Oi, pessoal! Com essa baita cara de sono aqui, porque saímos de casa cedo hoje, porque estamos cheios de coisa pra resolver. E o pessoal ficou dormindo, né mãe? Todo mundo dormindo, gente. A Poli não tomou café. Vamos passar no Starbucks. Pegar um café é pra você. Eu vou passar primeiro lá em casa, pegar a caixa, depois eu pego o café. Mas aqui o Starbucks já tá aqui. Ele vai ter que voltar. É que a gente tem tanta coisa pra fazer, gente. Acabamos de abastecer o carro. Acabamos de abastecer o carro, estamos com o tanque cheio. Agora a gente vai... Vou passar a pegar um café pra mim do Starbucks, porque eu tô... Aqui não entra. Porque eu tô com fio. Ela tá um pouco, assim, esfriada. Aí tomar um cafezinho quente é bom. Eu não vou tomar, porque eu acabei de tomar em casa. Então, gente, no dia de hoje, o que vamos fazer? Nós vamos comer muito bom. Passar ali na minha casa agora, na minha casa que era a casa da mãe. Que agora é sua. Que agora é minha. A gente vai passar lá pegar a caixa de fantasia do Halloween, que as nossas coisas estão lá dentro. E hoje é Halloween! A Fábio vai fazer vlog e arruma-se comigo, né? Muito bom! Eu nem sabia o vídeo que eu ia gravar. Vai, você também vai fazer vlog de Halloween, né? Gente, vou. Eu vou me fantasiar hoje de Paquita. Igual eu me fantasiiei dois anos atrás. Eu não tenho outra fantasia. Vai essa mesmo. Olha que legal. Nossa, tá filão. Não tem problema. Deixa eu ver. Tem um, dois, três, uns quatro aqui. São cinco carros. Tá indo rápido. Ó, aquele carro lá já tá lá, ó, pegando. E esse aqui já tá pedindo ali. Tá ótimo. Tá. E aí, o que eu tava falando? Tá Halloween. Ah, tá. É Halloween. E aí eu vou me fantasiar dessa fantasia. E também a gente vai no Home Goods, que a mãe precisa comprar umas coisas pra casa, né? Yes. Umas coisas de emergência, gente. Tipo, cortina pra banheiro. É, porque aqui a mãe tem um banheiro que é de cortina. E aí, precisa da cortina. Senão você toma banho e espira no banheiro. Cortina pra banheira mesmo. Pra o chuveiro ali, gente. Não é cortina de janela, não. Não, é de banheiro. Na verdade, eu só preciso do pau. O pau da cortina, porque a cortina eu já tenho. É verdade, é verdade. Aí, já chegou. Ó, tá andando super rápido. Tá super rápido. O que que você vai pegar? Pega um ovinho pra você ficar fortinha. Eu vou pegar um... Lixão! Um chá quente. Daquele ali, ó. Terceiro, de cá pra cá. Deixa eu ver. Chai tea latte. É um chá meio que café com leite, né? É. Ai, pega aquele ovinho ali. E vou pegar um ovinho. Aí você divide comigo. Não, eu já comi. Não, não, não. Não vou comer. Gente, ela quer me forçar a comer. Não, não. Eu já comi dois pedaços de bolo de fubá e uma chicrona de café com leite. Esse e esse ovinho aqui, ó. Adoro, adoro. Hey, um, can I have one small chai tea latte, please? Bacon and Gruyere egg whites, please. Uh, bilingue. Mas assim, thank you. Thank you. Que fofa. Absolutely. Ela falou. Eles são muito fofos. Absolutamente. Quando a Poli falou, ela perguntou, quer mais alguma coisa? A Poli falou, não, só isso. E ela, absolutely. Eles são muito fofos, gente. Os melhores atendentes são do Starbucks. Eles são muito queridinhos. Nossa, eu acho que eles são muito treinados, né? São. Até a voz deles é fofa, é meiga. Eles sempre falam, oi, bom dia, como vai sair do seu dia? Você está bem aí? O que você vai pedir hoje? Traduz exatamente o que você falou aí. Fala como se você estivesse falando em português. Eu vou querer um chá quente chai com leite. Aí, ó. Tá bom, algo mais? Aí eu falo assim. Eu quero aqueles ovinhos assim e assim e assim. Algo mais? Aí eu falo assim. Não, aí ela... Claro, com certeza. Até o último dia. Absolutamente. Quer dizer, com certeza. Cafézinho. Cafézinho, não. Chazinho. Esse é um chá com leite, gente. É estranho, ó. Mas ele é maravilhoso. Em vez de derreter o saquinho de chá na água... Em vez de derreter o saquinho de chá na água, gente, é simples. Você esquenta o leite e põe o saquinho de chá no leite. É. É bem bom. É bem bom, ó. Deixa eu mostrar dentro. Olha. Ó. Olha só, espumadinho. Nossa, que toque. Ele é delicioso, gente. Delicioso. Quer deixar aberto pra esfriar um pouco? Tá muito quente. Gente, tá muito quente, ó. Vou deixar assim um pouquinho. E o ovinho é show. A hora que ela for comer, eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Os ovinhos, que delícia. É ovo e bacon. É delicioso. E olha, como eles viram que nós estávamos em duas no carro, mandaram dois garfos. Ai, que bonitinho. Chegamos. Ó, essa loja aqui, ó. Home Goods. Ali, ó. Ela é grudada nessa loja que é o Marshalls. Na verdade, ela é a mesma. É. Se você pegar um item aqui, um item ali, você passa no mesmo caixa e paga os dois. É. Eu acho que eles colocaram nomes diferentes porque a Home Goods é coisa de casa. E a Marshalls é tipo roupa, coisa de cabelo e tal. Aí, olha aquela blusa de glitter, que linda. Ali, ó. Gente, que bacana. Adorei. Já gostei. Nossa, show. Nossa, mãe do céu. Gente. A própria árvore de Natal. Essa aqui é pro Natal, gente. Não, sério. Pro Natal, não. Pro Ano Novo, né? Uhum. Olha isso, pro Ano Novo. Nossa, mãe, que linda. Olha a bolinha. É a sua cara. É a sua cara, mãe. Compra. Será? Vê se ela pinica por dentro. Mas eu vou passar o Ano Novo no Brasil. O Brasil é calor e ela é manga comprida. Isso é manga comprida? Não, mas ela é super fininha. Ela não é comprida. Ela vai ficar antes do cotovelo. Gente, com uma calça, né? Um shortinho jeans. Aquele shortinho branco que eu comprei pra você lá no Brasil. Perfeito. Meu look de Réveillon já tá. Vou levar, obrigada. Vou levar mesmo. Olha, gente, quanto que ela tá. Gente, olha esse preço. 14,99. Só que eu tenho medo dela pinicar. Deixa eu ver. Isso que eu falei. Põe a passamão por dentro. Ai, meu Deus. Ela sempre vai pinicar. Ah, pra ir ter pinica, mas aí você põe uma regatinha por baixo. Vou levar a pequena pra ficar bem apertadinha, né? Uhum. Essa é a P? É. Top. A mãe disse que é a minha cara aquilo ali, ó. Gente, isso aqui é a sua cara. Eu adoro usar essa aí com shortinho. Olha isso. Lindo. Só que eu já tenho uns quatro. Não quero, não vou comprar mais. Não, vocês acreditam, galera, que essa loja... Todo dia que você vem aqui tem coisa nova. Eu vim ontem aqui e não tinha essas peças. Nem essas aqui, ó. Mãe. Olha isso. Esse tá lindo, parece um kimono. Lembrando, galera, que aqui agora em dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses mais frios do ano. Mãe, olha essa arara aqui, ó. Esse vestido aqui eu acho que vai ser a minha cara. Puxa ele. Vamos ver. Vamos ver. Não. Ui, peraí. Ele é pra quando você tiver grátis. Ah, é verdade. Leandro! Cadê meu neto, Leandro? O verde, o verde. Esse aí. Não, também? Sim. Talvez. Esse aí é atrás, eu acho, não é? Aqui? Essa é atrás, a parte de trás. É, não, não gostei. Ah, não gostei de nada. Ah, não, esse aqui tá bonitinho. Mas você que usa estampa assim. Combina com você. Olhem essa blusa aqui, que coisa mais linda, gente. Olha isso. Ela parece que não é linda, mas ela é. Olha a manguinha. Se você colocar uma calça de cosalto, ela por dentro, fica muito fofa. Deixa eu ver o preço. R$19,99, ó. Essa não tá tão barata. Mas tá barata, mas não tá tão. A da mãe tá R$14,99. Ó, gente, tá vendo? Aqui, ó, peguei uma blusa. Mas aí, agora a gente vai lá na coisa de casa e paga no memo, no memo, ó lá, tá vendo? Mesmo caixa. Lá tem a placa, ó. Dali pra lá, é home goods. É duas lojas em uma. É entrega. E as duas são tipo parceira, né? Porque você paga em uma e as coisas de uma na outra, nas coisas de... Não é tipo uma na outra, porque é um caixa só pras duas. É informação demais, galera. Gente, esses kitzinhos... Olha que legal. Como eu falei pra vocês, agora aqui que tá começando o inverno. Então vende muito, ó. Toca com cachecol. Quanto custa? Olha aí, por favor. Olha esse. Vem a toca com bolinhas diferentes. Nossa, que bonitinho. Você pode trocar a bolinha da toca, gente. Essa eu nunca vi. Esse kit é R$12,00. Muito barato. Olha essa, gente. Essa aqui com essas bolinhas. Que lindo. E aí, aqui. Olha a da Kylie Jenner. Nossa, será que a Fabi... Ah, mas você que sempre fala que é pra tampar a orelha do frio. É, mas aqui não tem esse frio. É só no norte que tem esse frio de tampar a orelha. Olha o tanto de coisa legal. Agora vamos entrar na parte da Home Goods. Ó, pra vocês entenderem. Aqui é Marshalls, ó. Tudo Marshalls. E aqui é Home Goods. Legal. Olha o que minha mãe tá comprando, gente. Isso aqui, ó. Pra colocar a cortina do banheiro. Esse pau aqui, hein. Isso aqui que é pra colocar no chuveiro, ó. Pra pendurar, colocar shampoo, essas coisas. Que é muito importante. Porque tem banheiro que não tem lugar pra pôr. Isso aqui tem que ter. E aí... O que mais? Tô levando um laque aqui pra Fabi. Que ela vai fazer um penteado hoje que precisa de laque. Deixa eu pensar o que mais. Eu acho que eu vou levar um desse aqui pra mim, mãe. Pro meu banheiro de visita. Né? Porque o meu não tem. E também isso aqui é muito importante. Você coloca os papéis higiênicos aqui. Cabe um, dois, três. Daí deixa um aqui. E é importante pra sempre ter papel higiênico a mais. Aí se vem uma visita e acabou o papel higiênico. Ela pega daqui mesmo. Não precisa ficar pedindo. Que é constrangedor, né? Ó, me dá aí um papel higiênico. É constrangedor. É verdade. Gente, eu fui mostrar pra vocês e deixei o café aqui. Agora eu quase esqueci o café aqui. Gente, que é isso? Não, não, não. Galera, olha o tanto de decoração de Natal que tem por aqui. Olha que coisa mais fofa. Eu já fiz um vídeo comprando decoração de Natal pra minha casa. Mas eu comprei poucas coisas. E eu quero fazer mais um vídeo mostrando decoração de Natal. Porque o Natal ainda falta dois meses. Então vai lotar as lojas de coisa. Então eu quero mostrar pra vocês tudo. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem ver. Olha isso, gente. Que fofinho. Até a toalha, olha. Olha isso. Olha esse daqui, gente. Eu amei esse colorido. Olha que lindo. Amei, amei, amei. Então deixa aqui nos comentários. Quero vídeo de decoração de Natal. Né, mãe? Eu quero vídeo de decoração de Natal. Deixa eu ver se as toalhas tão baratas. Olha tantas toalhas. Branca. Olha, mais ou menos 6, 7 dólares. 8, 9. Olha essa aqui. Essa daí é de rosto. Deixa eu pegar uma. Olha essa aqui que delícia. Essa marca é top. Essa aqui tá por 9. Tá caro. Tem umas que é 7. Já estamos indo embora. Mas eu queria mostrar pra vocês mais uma coisa. Tem até a seção de comida aqui, ó. Tempero. Tem umas comidas muito doidas aqui, né, mãe? Tem, olha. Olha isso. O que é isso, gente? Ai, meu Deus. Não faço ideia. Parece um macarrão. É uns treco doido, gente. Olha. Uns negócios que eu nunca vi na vida. É uns... Olha. Fruta. Uns molhos gostosos. Esses molhos aqui devem ser bons, hein? Deve ser uma delícia. E aqui também tem já, olha, doces de Natal, gente. Já tem doce de Natal? Olha essa caixa de doces. Meu Deus. Entupida de doces. 50 dólares. Mas tem muito doce, gente. Tem muito chocolate. Só pra quem quer dar uma lembrancinha. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho de Natal. Olha. Olha. Bola de Natal de chocolate. Olha. Os papai Noelzinho aqui também. E olha, pra quem tem perigo de embrulhar e tá com pressa, você compra aqui a caixinha de bombom, ó. Já vem embrulhada. Quanto que tá? R$7,99. R$7,99. Essa caixinha vem todos esses bombons. São bombons especiais, não são? São trufinhas, né? Olha, tudo embalado já aqui, ó. Eu vou pro Brasil no fim do ano. Eu quero levar várias caixinhas dessa. Vai ter mais ainda, né? Pro fim do ano. Mais opções. Sim, ó. Porque cabe na mala, fácil de carregar e é uma lembrancinha boa pras amigas. Sim. Essa pipoca é boa, mãe. Essa pipoca é muito boa. Ela é de chocolate. Vamos levar uma? É boa. Quer levar? É o top. Eu tô com muita fome! Tem essa aqui também diferente, ó. Mas eu acho que essa aqui é mais top. Que lindo, chocolate suíço. Fome! R$9,99. Ah, não. É da Itália. É? Não, tá esquecido suíço. Não tava, é verdade. Que delícia, gente. Olha. Ah, não. Vou fazer a festa. Deixa eu ver esses aqui. Cada vez que eu quero estar. Olha. Eu tô com muita fome. Muita fome. Minha barriga. Ela tá ficando. Não. Sabia que eu já vi gente colocando, tipo, no café quente, põe a colher pra, tipo, fingir que tá mexendo e ela derrete o chocolate? Nossa, deve ser muito bom. Sim. Cheguei aqui na casa da minha mãe agora e já estou aqui no banheiro, cheia de produtos de beleza. Aqui, ó. Que vou passar na Fábio e agora vou fazer o cabelo dela pra fantasia de Halloween. E eu acho que vai ficar muito legal. Já sei o que a gente vai fazer, mais ou menos. Mais ou menos, ó. Já sei 100% o que a gente vai fazer. E aí eu mostro pra vocês. Eu não, né, gente? A Fábio vai fazer um vídeo de arrume-se comigo, né, Fábio? Pro Halloween. Então, se vocês quiserem ver, vai no canal dela. Ela tá de pijama, né? Pra eu arrumar ela. E depois ela vai colocar a roupa dela. Ela vai ficar linda. E eu também vou ficar linda. Vou fazer minha fantasia. Já tenho uma fantasia que eu vou usar. Vai ser top. E eu queria pedir pra vocês também me seguirem lá na minha página do Facebook. Que lá eu faço lives todos os dias. Super legal, tá bom? Gente, todos os dias. Tem mais de uma live. Posto muito vídeo. E também me sigam no meu canal de stories. Vou deixar a bolinha aqui no final pra vocês clicarem, tá bom? E irem lá se inscrever. Se você não tem Instagram, eu posto os stories lá pra ficar gravado pra sempre. Porque os stories do Instagram somem depois de 24 horas, né? Então façam esses vídeos pra ficarem guardados aqui, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau!